Uma pergunta de Marcelo, Divaldo. Quais as causas ou motivos do transtorno afetivo bipolar? São problemas do nosso inconsciente profundo. Do ponto de vista psicológico, todos os conflitos que temos e que recalcamos ficam arquivados em nosso inconsciente individual. É como se nós tivéssemos duas memórias. A memória pessoal e a memória da coletividade. Então, quando temos muitos débitos de comportamento, fazemos culpa. Então, essa culpa que violenta as leis gera o transtorno de natureza bipolar. É que vale dizer que nós tanto sentimos uma alegria desordenada como uma melancolia profunda. E a gravidade do momento bipolar é quando nós aparentemente recuperamos. O paciente está mal, de repente ele passa a sentir-se muito bem, a ter muita dopamina e de repente ele cai no abismo da tentativa do suicídio. Então, a causa é a culpa. Nada obstante, quando nós praticamos males em existências anteriores e geramos inimigos, o mal que lhes fizemos fica como uma matriz em nosso espírito, em nosso envoltório perispírito. Nós ficamos com uma espécie de tomada. Ao reencarnar, a dívida atrai aquele espírito que imediatamente pluga da tomada. E começamos a ter ideias de transtorno. E aí a tendência da culpa, a predisposição orgânica. A presença do espírito mal cobra dor o transtorno em si. Do ponto de vista orgânico, ela pode ser exclusivamente cerebral. Mas nada existe só orgânico. Porque doente é o espírito, porque tem dívidas. O organismo reflete os transtornos do espírito. O que fazer? Primeiro, procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, um médico. Para ele cuidar do transtorno orgânico, enquanto que, simultaneamente, procurar libertar-nos da causa. Mudarmos de atitude mental. Praticarmos o bem. Orarmos. Porque nos coloca em outra faixa e despluga. Despluga. Somente volta a plugar quando nós baixarmos o nível das vibrações. E tomarmos a terapia dos passos. Daí a causa, são débitos nossos, desta ou de encarnação anterior. Eulária, por favor. Há uma pergunta de Carmen. Quem são aqueles espíritos que reencarnam como superdotados? É muito interessante, porque nós sabemos que em todos os períodos da humanidade existiram esses espíritos que despontam para uma nova vida, já apresentando experiências que seriam impossíveis de ser conquistadas se não fosse a certeza das existências anteriores. Então, podemos antever que esses espíritos colecionaram vidas abundantes em intelectualidade. E ao retornarem, como podemos perceber nas obras da codificação e nas que lhe seguem em fidelidade, os primeiros sete anos do espírito na Terra é de adaptação ao corpo biológico. De onde procede que tudo aquilo que os pais, os educadores, com vínculos amorosos com esse espírito, possam lhe oferecer de exemplos de renovação de conduta. Porque muitas dessas almas trazem, sim, em abundância, a condição intelectual, mas precisam do desenvolvimento moral. E ao absorverem isso na convivência afetiva do lar, onde se dissolvem os nós do passado, o berço é a porta que se abre para aqueles que necessitam retornar à vida. E nós sabemos que evolução se dá na conquista da intelectualidade e do afeto, do amor, da moral. Então, que esses espíritos possam ser doce e amorosamente encaminhados para que essa vasta intelectualidade se debruce sobre a construção, a materialização do bem, em definitivo, sobre a Terra. O Espírito Santo são as entidades venerandas, desde recuados tempos. Na Babilônia, a divindade era a tríplice. E mais tarde, quando o cristianismo passou a desenvolver-se com os chamados pais da igreja, se concebeu que, além de Deus, além de Jesus, tem o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor. A cultura da época era muito limitada. E toda e qualquer manifestação de transcendência era do Espírito Santo. É que vale dizer, vinha de Deus. Daí o mistério da Santíssima Trindade. Mas, genericamente, o próprio cristianismo católico protestante diz que o Espírito Santo são os espíritos sublimes ou Deus. Para nós, espíritas, o Espírito Santo são essa coorte de espíritos generosos que, santamente, nos socorrem em nome da divindade. Eu, Lália, uma pergunta de Mônica Amorim. O Espírito envolto em sentimentos de culpa e arrependimento está sujeito a permanecer atrelado a um lugar específico no plano espiritual? Eu não entendi se esse Espírito, ela se refere que ele já esteja reencarnado. Mas nós devemos nos lembrar, e eu acho que Divaldo clareou isso muito, muito bem, a pergunta 459 sobre essa influência que sofremos e que também oferecemos aos outros, porque também estamos influenciando alguém. Então, quando nós estamos encarnados e não nos desprendemos através de uma conduta expressiva, de um esforço, mesmo um sacrifício diário para domar as nossas más inclinações, o que muitos de nós acham uma tarefa quase impossível e que, no entanto, também na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o codificador arremete aos amigos benfeitores da codificação se é possível nós nos desvencilharmos das más inclinações, mesmo quando estamos reencarnados ou quando temos o campo da memória abafado pela densidade do corpo biológico. E a resposta é surpreendente, porque eles dizem que sim, que não apenas é possível, mas que às vezes é possível com pouco esforço. E ainda continuam dizendo, ah, como tendes vos esforçado tão pouco para dominar as más inclinações. Então, estaremos atrelados à ambiência psíquica relativa às nossas condições morais, estejamos reencarnados ou não. Mas, quando reencarnados, costumeiramente, ao nos desprendermos, somos atraídos pelas vibrações condizentes ao local onde se encontra aprisionado o nosso pensamento, a nossa sintonia. Então, fazer o bem, não é não fazer o mal, fazer o bem, mesmo que sejam doses homeopáticas, todos os dias, é a libertação do espírito para patamares de evolução maiores. Livaldo, uma pergunta de Maria Isabel. Tem um ente querido em coma há muitos anos. Como fica o espírito de uma pessoa nesse estado durante tanto tempo? Ele permanece lúcido. O aparelho de comunicação é que está com defeito e sofre pela impossibilidade de comunicar-se. Se é uma pessoa de temperamento brando, que tem uma formação religiosa, ora, predispõe-se a ajudar-se. E no mundo espiritual, os benfeitores utilizam-no porque está em estado de sono o corpo. Mas o ser em si, vinculado ao perispírito do corpo, tem dependência de movimentação. Mas normalmente sofre ao lado do seu corpo e muitas vezes, de acordo com o seu estágio moral, entra também em sono. Eulália, uma pergunta de Cristina Mendes. Se uma pessoa adoece em razão da lei de causa e efeito, devemos simplesmente nos isentar de prestar ajuda ou cabe interferir para promover o seu conforto e a sua melhora? Querida Cristina, a dor do outro é sempre para nós a oportunidade de crescimento no amor. Todos estamos regidos pela lei infalível de causa e efeito. Aquele que recebe a dor, na realidade, a recebeu como o último recurso do processo educativo. Enquanto dói no nosso irmão o convite para que nós façamos o caminho de recuperação, atendendo aos apelos do amor. Nos oferecem a mais vasta oportunidade de desenvolver e crescer espiritualmente. E enquanto fazemos, estendemos o alívio ao nosso próximo. Quando jazemos com essa dúvida no coração, o melhor medicamento é colocá-nos no lugar daquele que recebe a dor e perguntar para nós, deveria o mundo deixar-nos simplesmente sofrer ou penso existir no mundo? Corações amorosos, porque nós fazemos parte da macrofamília, que é a humanidade, a família do Cristo. E os exemplos e morredouros que ele nos deixou foi de ajudarmos ao próximo, assim como gostaríamos que o próximo conosco fizesse. Que possamos ser úteis para que a lei de causa e efeito possa vir nos chamar a testemunhos de bondade e de amor. E não precise mais da dor para nos educar. Divaldo, uma pergunta de Simone. Como devemos compreender a frase bíblica? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma frase impiedosa, não é? Porque Jesus procurou a casa dos ricos, a casa de Zaqueu, recebeu Nicodemos, que era o doutor da lei, também muito rico, José de Arimateia, que também era muito rico. Enfim, ele não fazia distinção entre os pobres de dinheiro e os pobres morais, sim. Mas ele não protegia os ricos para condená-los ou para ajudá-los. É uma questão de tradução. Camelo, na língua hebraica, não tem o sentido de dromedário do animal, mas também de corda, corda, cordão, fio. É mais fácil, um fio grosso, um camelo, um cordão passar pelo estreito buraco de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus, rica de orgulho, rica de temperamento, rica de crueldade, rica de vaidade e rica absolutamente de egoísmo. Porque a palavra rico aí não diz respeito somente aos endinheirados, mas também àqueles que têm as paixões inferiores que são seu tesouro. Assim devemos entender. E, ademais, há uma outra interpretação. Entre as várias portas de entrada, uma porta, a porta formosa por onde Jesus entrou, a porta dos camelos. Toda carga tinha que passar por aquela porta onde havia a medida para cobrar o imposto. Se o camelo vinha carregado até certa altura, não passava. Então pagava imposto. Então era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, numa paráfrase, tendo aquela porta enorme, do que um indivíduo orgulhoso, prepotente, dominador, rico de coisa nenhuma, entrar no reino dos céus, ter paz, paz interior. Então é essencial que nós tenhamos a nossa serenidade e que a nossa fortuna seja de alegria, de bênçãos, de coragem, de ânimo para passar fundo de agulha, dificuldades. Passar pelas dificuldades sorrindo, porque depois que passa tem o infinito pela frente. Esse foi o pensamento de Jesus. Vamos lá-lhe uma pergunta de Cláudio. Como desenvolver a disciplina em fazer o bem quando estou lutando para parar de errar? Recordando Paulo de Tarso, quando ele diz, Senhor, por que é que já reconheço os males que perduram em mim e no entanto os repito com tanta facilidade e também já aprendi o bem que preciso fazer e não consigo. Nós vimos de longa trajetória nos equívocos das existências e, obviamente, nos habituamos a eles. Esse é um fator comum a todos nós. Somos espíritos imperfeitos da terceira ordem, a mais rasa conhecida conforme nos declina o livro dos espíritos, onde a matéria e, por si, o mal ainda lhe seja com muito mais facilidade, mas não quer dizer que não o possamos vencer. Quer dizer que sob o camartelo do esforço, do sacrifício, porque ninguém nos disse que seria fácil, disse que seria possível. Da manjedoura à cruz, o divino Nazareno, aquele que veio depositar a era do amor na terra, que nada tinha dependências, usou do seu caráter divino, vergou-se ante todas as dificuldades, sem nunca desistir. O enfrentamento de nós mesmos é o caminho mais difícil, mas ele não deve ser postergado. Habituar-se ao bem depois de tanto tempo no mal é um exercício efetivo e diário que só com o passar do tempo definitivamente se instalará em nossos corações. Livaldo, uma pergunta de Sérgio Carneiro. Quando temos um ente querido hospitalizado em estado grave, com mais de uma doença em estado terminal, até onde devemos permitir que as equipes médicas trabalhem e apliquem manobras à manutenção da vida? Até o momento lógico, porque podemos prolongar a vida no sentido biológico quase que indefinidamente, até quando, acabando o total, o fluido mantenedor, o espírito se afasta, fica somente a organização material. Nós devemos tentar, mas não a ponto de querer ultrapassar as leis biológicas. Nesses casos, nós podemos tentar as terapias terminais e, após isso, oferecermos a ajuda para que tenham a morte tranquila. Oferecer medicamentos próprios, como agora, existem especialidades para manutenção de socorro, não de preservação da vida até o fim, porque há um limite e é uma forma de egoísmo e de falta de amor, por que reter alguém que está de data marcada para viajar só para nós não sentirmos a sua falta? Então, o nosso dever é libertar, cumprir, assistência terminal e, por conta da ciência médica, deixar partir. Muita paz é do nosso espírito, de cada um de nós, a inquietação a respeito da vida que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a razão do sofrimento? são as quatro interrogações da filosofia, através dos evos, desde o pensamento remoto dos pré-socráticos, passando pelas diversas nações, surgiram hipóteses, teorias, proposituras, até o surgimento de Jesus. Com a figura incomparável do doce galileu, a vida passou a ter um sentido ético-moral, uma finalidade, um objetivo. Esse sentido é o da auto-iluminação. Enquanto o notável pensador Sócrates pensava na auto-iluminação, Jesus já nos asseverava que somos a luz do mundo. E à medida em que o espírito do progresso filosófico atingiu a magnitude das doutrinas psiquiátricas, Carl Gustavo Jung estabeleceu que o homem e a mulher são animais intensamente religiosos. necessitam saber, conhecer o destino ter uma meta. E essa meta nós vamos encontrar nas propostas notáveis de Victor Frankel, quando ele estabelece o sentido da vida, mesmo nos momentos mais amargos. E também quando nos sugere viver intensamente, até mesmo o sofrimento, do que Sigmund Freud havia aportado anteriormente em vivenciar o luto da grande dor, não nos cabe mascarar a ocorrência, porque o ser é uma energia pensante e sendo uma energia pensante, estabelece o nec plus ultra, a base essencial da existência humana. e uma das questões que se deriva esta daquela quadrilogia é esta. Os espíritos interferem em nossas vidas, partindo-se do princípio que a vida é indestrutível e o ser é imortal, indaga-se. Esse paraíso, esse lugar de degredo, essa situação de neutralidade constitui incógnitas. Estarão por acaso entendidos de se comunicarem conosco? Também, o notável filólogo, pedagogo e mestre Hipólita Lyon Denis Arrivail, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, se perguntava e foi com esse mesmo espírito da inquietação que, em o livro dos espíritos, a pedra básica do edifício filosófico do espiritismo, Allan Kardec interrogou, conforme a questão 4 a 5 9, e fruem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta foi de uma segurança inabordável, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quando eu li essa questão faz muitos anos, por primeira vez, eu tomei um choque. Claro, eu sabia que eles interferiam em nossas vidas, não tanto, porém. Se eles interferem mais do que nós podemos imaginar, é que fale dizer que a cada instante, a todo momento, de acordo com o nosso padrão vibratório, o nosso pensamento, a emissão do nosso ideal, atraímos espíritos na mesma tonalidade. E eles interferem, ajudando-nos, se for o caso, perturbando-nos, também outro, e até criando situações embaraçosas para se comprazirem, porque os espíritos são as almas dos homens que viveram na terra. E da mesma forma que na terra encontramos pessoas sensatas, também as encontramos fúteis, pessoas generosas, também aquelas da malícia, aqueles apóstolos do bem, também os escravos das paixões inferiores. e com essa resposta eu fiz uma conotação. Se assim é, o nosso livre-arbítrio é muito limitado. Se eles interferem a cada passo, nós somos marionetas nas mãos das entidades do além. E foi um raciocínio equivocado. Porque eles interferem de acordo com o nosso arbítrio, a nossa onda mental tra-nos ou afasta-nos esses espíritos de nós. Então, eles são resultado natural do nosso querer. Tanto podemos sintonizar com o dia de sol no clima tropical, como também com o dia de chuva ainda no dia tropical, de acordo com as condições atmosféricas. Então, de acordo com as condições emocionais, nossos estados mentais, nós temos a convivência que nos é compatível. E eles, estando conosco, influenciam-nos a tomar atitudes, a viver situações experimentalmente para testarem os nossos valores éticos. Eu hoje havia pensado em algo muito interessante. Faz 50 anos esta semana bem, eu era jovem, 50 anos menos, não tenho saudade, tenho gratidão. Nós tínhamos o hábito de, dos feriados, aos domingos, dias santos, férias, levar grupos de crianças nossas para a área da atual linha verde. Ali, as praias são incomensuravelmente belas. toda esta costa da cidade de Salvador, de mais de 50 quilômetros de praias, é fascinante. Mas, naquela época, era toda uma região que estava por desbravar. Constituía-se de fazendas, de coqueiros, e era desta forma que surgiu a lendária frase que a Bahia é a terra dos coqueiros e que o coco é originado do Brasil. Lendas. Não é exatamente assim. Mas, na época, nós tínhamos um amigo que era proprietário de uma grande fazenda de cocos, mais ou menos a 50 quilômetros onde hoje estão os hotéis de luxo, os spas, a região de grande magnitude econômica. Nós saíamos aqui de Salvador muito cedo, em Kombi, em um ônibus caindo aos pedaços, e íamos recolhendo os pedaços enquanto viajávamos. As crianças e nós todos adorávamos. Era o nosso período de férias. Fazer um piquenique na praia, nas terras do doutor José Nunes, um dos nossos benfeitores. E assim, cada sábado, cada domingo, nós selecionávamos um grupo, tanto de tias, tios e amigos, como também de crianças. E mais ou menos nessa data, há 50 anos, nós fomos fazer a nossa visita habitual. Havia uma casa muito modesta, abandonada, na qual nos alojávamos. Era o nosso, a nossa riviera francesa. Mas, nesse dia, porém, muitas coisas nos aconteceram. Ia dirigindo o carro nosso filho, um rapaz estudante de medicina, Maximiano Abreu, e então, nós estávamos felizes. Sabíamos o caminho de memória. Tinha alguns lugares pantanosos a atravessar, alguns riachos já famosos. e nisso, nós nos perdemos. Perdemos-nos e ficamos à deriva. Então, eu propus ao meu filho, que era o chofer da caravana, para que os outros nos seguissem, irmos pela praia. A praia tem uma areia muito dura e que permite veículos transitarem de um lado para o outro. Nós encontraríamos a pequena igreja do Rio Jacuípe. o Rio Jacuípe nasce no Nordeste e vem desaguar aqui no Oceano em Salvador. Então, estávamos nisso e encontramos a praia com facilidade. E de longe, eu podia ver a igrejinha, então, todos nos localizamos. Íamos passando com certa velocidade. De repente, eu vi uma pessoa adentrar-se pela praia, pelo mar. Não me chamou atenção a princípio. Eu olhei rapidamente, mas voltei-me e com uma curiosidade inusitada naquela área deserta, eu olhei novamente e senti algo estranho. Eu disse, meu filho, volte. Rápido, aquela mulher vai se suicidar-se. Ele disse, mas tio, eu digo, volte. Ele fez a volta e ela foi entrando. As tias ficaram agitadas dentro do carro e paramos a certa distância. Eu abri a porta, saltei. Nilson, que estava comigo, saltou também. Eu não sei nadar. Mas Nilson havia sido campeão de natação. Ele atirou-se ao mar e, nadando no crawl perfeito, alcançou a mulher, a senhora, quando a água já estava batendo acima do tórax. Puxou-a e ela pôs-se a gritar, reagindo, mas ele puxou-a e trouxe até a praia. Nós outros corrimos e também ajudamos. Ela estava grávida, sentou-se na areia e começou a chorar, a chorar no desespero. Percebendo que a senhora estava envolvida por espíritos inferiores, eu ali apliquei um passe, ali mesmo. Pedi para que ela se deitasse na areia. Apliquei um passe e disse, não tenha medo, fique tranquila, nós somos amigos, a senhora vai sentir muito bem. Apliquei o passe e vi a chegada dos espíritos nobres. algo fascinante. Naquele domingo de sol, eu via como raios luminosos de ouro desciam e nos envolveu à volta como spotlight que houvesse descido a sua luz e formasse um círculo imenso dentro do qual nós ficamos. A senhora foi acalmando. e depois acalmasse, ela disse, meu Deus, que loucura eu ia me matar e matar o meu filho porque eu não sou casada. Eu fui ludibriada e engravidei. Então, meus pais me puseram para fora e eu vim aqui para o encontro do Jacuipi, ali para uma casa de uma conhecida e comecei a pesar no orçamento da minha amiga. Ela se queixou de dificuldades e eu compreendi que a minha vida era inútil e eu somente servia para a carga dos outros. aí eu decidi suicidar-me porque eu sentia um impulso como se as águas me chamassem. e então eu pensei que era a rainha do mar e manjar que estava querendo levar-me com ela para eu ter paz. Então, eu conversei muito demoradamente e todos nós a envolvemos em ternura e convidamos para ela ficar conosco, passar em casa, trocar de roupa e dizer à amiga que só ia voltar à noitinha. Saímos, levamos-la para a residência do doutor Nunes, a casa abandonada e tivemos um dia de bênçãos. Vivemos as nossas experiências habituais, realizamos o nosso estudo evangélico, as crianças e todos desfrutaram da praia e eu preferi ficar conversando com ela. Era uma moça de 30 anos e me contou seu martírio. Ela havia ficado nessa situação enganada por um rapaz de caráter indigno que não tinha outra alternativa embora o amasse muito. Ele recusou dizendo que o filho não era dele essas desculpas e a vida para ela não tinha sentido. Então, ele disse olha, não mate o seu filho. Expliquei que nós tínhamos a mansão do caminho ficava um pouco longe mais de 50 quilômetros mas se ela tivesse outras dificuldades que ela tentasse entrar em contato conosco demos o número do telefone da mansão do caminho e nós mandaríamos buscá-la a fim de atendê-la. Ela ficou muito agradecida e algo me tocou a alma profundamente porque ela nos pegou pela mão e então na hora da despedida pediu para nós entrarmos na casa da amiga que nos recebeu de uma maneira cortês impressionante. As almas simples são muito ricas de beleza de ternura e então levou-nos ao quintal para tirar cocos verdes e servir-nos a água e a camadazinha muito suave. Então nós ficamos ainda mais tempo até umas oito da noite. Voltamos. Periodicamente ela telefonava até que um dia um mês ou menos depois ela me telefonou dizendo que a criancinha havia morrido. ela estava com sete meses e que a amiga ajudou-a como se fosse a sua mãe. E ela estava muito abatida. O pensamento do suicídio voltava de quando em quando como se uma força desejasse aniquilá-la. Ele havia oferecido o evangelho segundo o espiritismo sugerir que ela buscasse o consolo nesse livro que é Jesus falando aos nossos corações que as suas lágrimas seriam enxugadas. O livro não evitaria que viesse a dor mas cicatrizaria as feridas diminuiria a dor e dava a ela alegria de viver. E então ela me pediu para mandar buscá-la se ela poderia ficar uns dias na maçã do caminho. Nós então pedimos ao nosso filho Maximiano que sabe o lugar e ele foi buscá-la. Essa senhora veio ainda muito jovem ficou conosco 15 dias. E então no momento em que ela ia despedir-se para voltar para sua vida comum ela me disse algo muito interessante. Tio havia sido só Juan Inês de la Cruz e mais tarde Joana Angélica ambas religiosas. Nós ficamos encantados com a narrativa e então ela me tem falado qual é o sentido da minha vida. O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu tenho que sair da casa da minha amiga. Então vou procurar um emprego de doméstica. Sou muito jovem vou arrumar a minha vida. Mas estando aqui e vendo esta sinfonia de crianças o senhor me aceitaria para ser tia também? Eu disse mas é claro agora eu vou esclarecer a primeira vista tudo é muito bonito mas tem muitas dificuldades minha filha. Primeiro você é muito jovem vai ter necessidades naturais para construir a sua família para ter alguém. Então ela me fez uma pergunta embaraçosa eu já era solteiro ela disse o senhor é solteiro? Eu digo o senhor aguenta? Eu disse sim então também ela aguenta eu nunca vi uma coisa tão simples e uma solução filosófica tão rápida se lhe é possível porque não a mim eu sou somente lhe falando porque o nosso organismo sofre alterações e muitas vezes a mulher que é muito mais sensível necessita de um companheiro de uma amizade ela disse se chegar a ocasião eu direi ao senhor e a partir daí ela veio morar conosco na mansão do caminho da cidade baixa passou a tomar conta de cinco crianças e nesse ínterim nós transformamos a instituição em uma comunidade e nos transferimos para uma área de 80 mil metros quadrados aproximadamente aqui no bairro próximo agora dentro da cidade chamado Paulo da Lima ela veio e eu dei de uma casa para ela dirigir nesse ínterim ela havia mudado um pouco aos 10 anos ficou mais gorda mais matriarcal e certo dia deixaram aqui no cenáculo nosso depois da reunião eu ouvi um choro de criança e fui olhando entre as cadeiras e tinha uma criança embaixo das cadeiras com um papelzinho tenha misericórdia receba ele uma criança patética eu então deixei o bilhete para lá e peguei a criança e ela viu ela disse ai tio Divaldo ele é tão abandonado como eu e disse mas não abandonado por Deus lembre deixa eu criar esta criança e eu digo é já que você quer e ela passou a cuidar da criança com um amor diferente quando a criancinha de colo cresceu no dia do aniversário número 5 os aniversários eram celebrados uma vez por mês em cada casa ela o Espiritismo Play está de cara nova além de assistir quando e onde quiser há vídeos históricos e inéditos pode minha filha fique tranquila você pode fazer o que quiser quando eu estava que ele veio correndo e eu abracei Joana de Anjos disse o filhinho voltou para os braços da mãe era o filhinho que ela havia perdido por causa de fatores biológicos e etc já se passaram muitos anos ele cresceu chegou a idade adulta então eu disse para ele agora ele terá que viver a própria vida vamos combinar você sai nós arranjaremos aqui no bairro mesmo um lar você vai morar e vai continuar tomando conta do seu filho e ele perguntou e as outras crianças que eu tenho como filhos eu digo Deus vai mandar aqueles que se encarregaram dela e então o nosso rapazinho está agora com 30 e poucos anos tornou-se um homem de bem estudou nós conduzimos a uma escola técnica do Senai ele se harmonizou com uma profissão muito bonita adquiriu independência e continua morando aqui no bairro com a sua mãe então os espíritos interferem influem muito mais do que nós imaginamos que resposta monumental das entidades superiores não choreis aqueles que morreram eles vivem e voltam porque foi Jesus quem nos disse não vos deixarei órfãos eu rogarei a meu pai e ele vos mandará o espírito consolador que o mundo ainda não conhece mas quando ele chegar ele vos dirá coisas novas que ainda não podeis entender e repetirás minhas lições esse espírito que é considerado pelos bibliófilos pelos teólogos como sendo a segunda volta a volta de Jesus foi exatamente essa revolução espiritual do século XIX quando os seres imortais vieram cantar novamente o sermão da montanha aos nossos ouvidos bem-aventurados os puros de coração bem-aventurados os simples bem-aventurados os que choram bem-aventurados que frase os que têm sede de justiça então veio o Cristo de Deus para nos trazer a esperança nos grandes desafios e para fazer parte desses espíritos que interferem que influenciam que se intercomunicam com as nossas vidas a doutrina espírita nesse aspecto ético moral filosófico dá-nos essa esperança porém vai mais além através das investigações científicas da parapsicologia das manifestações paranormais confirma essas duas doutrinas confirmam as comunicações apresentadas por Allan Kardec este fato que foi vivido e experienciado por nós e por alguns ainda aqui na mansão do caminho é uma das marcas inconfundíveis da misericórdia de Deus então nas dores que nos assaltam nas preocupações que nos aturdem nos sofrimentos que nos avassalam das incertezas nunca deixemos de confiar porque crer é o resultado da razão confiar é da emoção então confiar em Deus a nossa solidão é aparente seres angélicos recusam-se a evoluir deixando-nos nas sombras entre os muitos quando o doutor Bezerra de Menezes completou 50 anos de desencarnado a mãe santíssima de Jesus mandou dizer-lhe que ele poderia escolher onde reencarnar-se dentro do nosso sistema solar e ele respondeu se eu pudesse pedir alguma coisa a minha mãe se me fosse lícito e facultado pedir eu que não tenho mérito para pedir suplicaria que me deixasse no Brasil da sombra da claridade do Cruzeiro do Sul enquanto a alma brasileira sofresse para tirar dos irmãos da noite para o grande dia da imortalidade numa reunião no mundo espiritual muito próximo e nesse momento como se estivéramos num afiteatro grego mas cinco mil pessoas entre encarnadas e desencarnadas uma mão muito grande alvinitente no teto de uma abóbada aberta no cenário escreveu a mãe santíssima concede-te o prêmio de permanecer no Brasil e doutor Bezerra até hoje já se passaram quase cento e cinquenta anos de desencarnado como equipe de milhares de espíritos traduz o pensamento de Ismael o guia da nacionalidade brasileira e dos outros arquitetos do nosso orbe ajudando-nos não somente a nós quando eu conheci o espírito Sheila que hoje é muito popular no Brasil depois da segunda guerra mundial principalmente o espírito Sheila tornou-se um personagem muito querido nas terras brasileiras como na sua pátria a Alemanha tornando-me conhecido dela e ela minha benfeitora um dia eu perguntei Sheila por que você elegeu o Brasil? Ela disse Divaldo eu fui enfermeira durante a primeira guerra mundial e o meu noivo que também está comigo trabalhando estávamos em Hamburgo na Alemanha quando a cidade foi pesadamente bombardeada pela RAF a companhia de bombardeios da Inglaterra e então eu estava atendendo os despedaçados sobreviventes quando caiu uma bomba relativamente perto e um pedaço da bomba de metal bateu no meu rosto e despedaçou a metade eu lembro apenas de haver caído com uma dor e apaguei não saberia dizer o tempo que passou mas eu recordo que em um momento eu ouvi uma voz dizendo-me num alemão da Alsácia Sheila Sheila e eu aí abri os olhos era um homem venerando de barba eu estava deitada no leito e ele se dobrado sorriu Sheila já dormiu muito vem a minha filha temos eu me puse de pé e ele me trouxe para um lugar de palmeirais e de coquirais numa praia e eles queiram lhe apresentar o país do amor e do futuro as terras brasileiras Eulália nós chegamos ao encerramento da nossa edição do conversando sobre o espiritismo da noite de hoje então convidamos a você que faça a sua despedida de todos nós querido Divaldo irmão exemplo maior das nossas almas da vivência do evangelho amigos da mansão do caminho e a todos que congregam conosco neste momento a dissertação que Divaldo nos trouxe com tanta emoção ressaltou-nos como somos ricos de nos encontrarmos no Brasil eu creio que por ter nascido em Portugal eu sou duplamente feliz porque vim para o Brasil conduzida pelos meus pais e ao ler o livro Memórias de um Suicida de Ivone Pereira ali o espírito que se expõe aqueles cinco espíritos que se expõem eles dizem que nós não conseguimos avaliar o que significa para o Brasil o mérito de passar para o espírito o mérito de passar por uma reencarnação em solo brasileiro que façamos a nossa parte pequena que seja para transformar este país no coração do mundo e na pátria do evangelho profunda gratidão agradeço muito a sua presença na noite de hoje agradeço a Divaldo a professora Solange e a nossa tradutora de Libras muito obrigado a todos muito boa noite fiquemos em paz e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto